Quando desirizimos a palavra a um rei, nós nos curvamos por pura reverência. E hoje é a noite do rei do swing, mas eu vou contar uma história que começa assim, ó. Música Essa história começa lá em Belfor Roxo, quando minha mãe dizia, hoje tem samba do morro, daquele que faz a alegria do povo, botava sandália e o vestido mais novo, e se todo artista tem de ir aonde o povo está, pouco tinha coragem de tocar naquele lugar. Baixada Fluminense, tido como local violento, naquele momento meu destino estava certo, na barriga da minha mãe, concebido, eu era um feto, e ela já profetizava, cantarás com o professor Bebeto, na fé de nosso Senhor Jesus Cristo ressurreto, e de dentro do meu ventre, ouvirás as melodias dos seus versos, eu encontrei a Carolina, a beleza é você menina, pra balançar. E a mesma luz do nascimento, se confunde com essa luz que me ilumina agora, e como toda criança que nasce e chora, hoje, com as lágrimas dos olhos da minha mãe lá em casa, dia 9 de novembro de 2005, a profecia consumada. A gente pra viver bem nesse mundo, tem que ser um pouco mais inteligente, Como já dizia minha velha avó, macaco velho não bota a mão na cumbuca. Bom, meu avô, eu aprendi que não se cutuca a onça com uma vara curta, mas quando a minha mãe vinha me dizer pra tomar cuidado com esse mundo louco, eu não quis ouvir, não quis ouvir. Só fui ouvir o tio malandro que eu tenho quando ele me dizia, E aí, cutuca nega viu, segura nega, segura nega, segura nega viu, cutuca nega. Não dá moleza. A gente pra viver bem nesse mundo, tem que ser um pouco mais inteligente, Como já dizia minha velha avó, macaco velho não bota a mão na cumbuca. Com o meu avô, eu aprendi que não se cutuca a onça com uma vara curta, Mas quando a minha mãe vinha me dizer pra tomar cuidado com esse mundo louco, eu não quis ouvir, não quis ouvir. Só fui ouvir o tio malandro que eu tenho quando ele me dizia, E aí, menino, segura nega viu, segura nega. Não dá moleza não, cutuca nega viu, segura nega. É verdade que o machão moderno gosta de gravata e de trabalho? É verdade que a mulher moderna gosta mesmo, é de muita grana e muito dólar? Como já dizia o velho Vicente, então, sempre que puder meu filho, Cutuca nega viu, segura nega, segura nega viu. Não dá moleza, segura nega viu, segura nega, segura nega viu, segura nega. Professor Bebeto, grita aí! Onde o lado do bem, mas é que o cabelo é de seria, Bende muito engraçadamente, qual é o pente que te pendeia? Quando tu entra na roda, colo com a bambuleia, Minha nega, meu amor, qual é o pente que te pendeia? Liga no cabelo duro, qual é o pente que te pendeia? Qual é o pente que te pendeia? Qual é o pente que te pendeia? A gente pra viver bem nesse mundo, tem que ser um pouco mais inteligente. Como já dizia minha velha avó, macaco velho não bota a mão na cumpuca. Com meu avô eu aprendi que não sei quando tocar onça com uma varacunda. Mas quando a minha mãe vinha a mente certa pra tomar cuidado com esse mundo louco, Eu não quis ouvir, não quis ouvir, só fui ouvir meu pai malandro que dizia, meu filho, Cuidado mais, segura a nega viu? Vou tocar nega, segura a nega viu? Vou tocar nega, não dá moleza não. Vou tocar nega viu? Segura nega, segura a nega viu? Segura nega, segura a nega, segura a nega, segura a nega, segura a nega viu? Vou tocar nega. Ei! Professor! Ela crossaba, marcando presença, César Meninai! Uou! Uou! Valeu! A beleza é você, menina No seu jeito de olhar O sucesso é você, menina No seu modo de andar A alegria é você, menina No sorriso que dá Vendaval por amor, menina Todos querem te amar Ei, vento, vento, vento no mar Se segura no balanço pro vento Não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Se segura no balanço pro vento Não te levar Já sei que não vai ter jeito Pra poder te conquistar Se você olhar pra mim, menina Vou te amar Já sei que não vai ter jeito Pra poder te conquistar Se você olhar pra mim, menina Vou te amar Ei, vento, vento, vento no mar Se segura no balanço pro vento Não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Se segura no balanço pro vento Não te levar A beleza é você, menina A beleza é você, menina O sucesso é você, menina No seu modo de andar Alegria é você, menina No sorriso que dá Penda mal por amor, menina Todos querem te amar Ei, vento, vento, vento no mar Se segura no balanço pro vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Se segura no balanço pro vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Se segura no balanço pro vento não te levar Ei, vento, vento, vento no mar Se segura no balanço pro vento, não A beleza é você, menina Era você batendo em minha porta Era você querendo a minha volta Era você batendo em minha porta Era você querendo a minha volta Você chegou com o dia, foi a maravilha E o fio da navalha Como o vento no mar, soprou a vela do amor Encheu meu quarto de vida Se cansou de repente, eu fiquei doente Sentado na guia E veio um guarda de lá Falou pra mim que é melhor Eu ir fazer poesia Era você batendo em minha porta Era você querendo a minha volta Era você batendo em minha porta Era você Nego Olívio, uma nega incrível surgiu na minha vida Estava eu de bobeira No entanto, amei tanto essa nega Que não foi brincadeira Nego Olívio, uma nega incrível surgiu na minha vida Estava eu de bobeira No entanto, amei tanto essa nega Que não foi brincadeira Não entanto, amei tanto essa nega Foi no infinito do seu meigo olhar Que eu fui buscar a minha inspiração E sem sentir E sem sentir joguei na rua E sem sentir joguei na rua a razão E nas profundezas dessa sua pele negra Eu me joguei de corpo e homem inteiro E hoje E hoje a minha vida é um cativeiro Nego Olívio, uma nega incrível surgiu na minha vida Estava eu de bobeira No entanto, amei tanto essa nega Que não foi brincadeira Minha preta, eu ando calado Sofri do topo a um samba canção Minhas dores que trago no peito Se perdem acordes No meu violão Me devolve o sossego Me faça o chameiro Seu negro é quem é Vem fazer em abraço O amor em pedaço Não canto qualquer Minha preta, eu ando calado Sofri do topo a um samba canção E a mágoa que trago no peito Se perdem acordes No meu violão Me devolve o sossego Me faça o chameiro Seu negro é quem quer Vem fazer em abraço O amor em pedaço Não canto qualquer Aprenda a viver Negar O mundo é bom mesmo assim Quem sabe viver Pretar Não ache a vida ruim Me abrace, me beije Me leve pra outro lugar Me faça sentir No seu corpo flutuar Me abrace, me beije Me leve pra outro lugar Me faça sentir No seu corpo flutuar Pretar Minha preta Minha preta Muito obrigado É amor, é má, é li, é zá É amor, é sempre mona lisa É amor, é má, é li, é zá Só posso te dizer Que é mona lisa Que me fez olhar A minha vida com maior respeito Que me devolveu A paz que havia dentro do meu peito Que me entregou Seu amor Que é mais que perfeito Me levando a crer Que em nosso amor Não existe defeito É amor, é má, é li, é zá É amor, é sempre mona lisa É amor, é má, é li, é zá Só posso te dizer Que é mona lisa Quem me viu no passado Não me conhece mais Eu era um jovem agitado Eu era um jovem agitado Carente de paz Hoje alegre Lendo o livro iluminado Como o brilho da lua Vou caminhando e repetindo O nome dela bem baixinho No meio da rua É amor, é má, é li, é zá É amor, é sempre mona lisa É amor, é má, é li, é zá Só posso te dizer Que é mona lisa Quem me viu no passado Não me conhece mais Eu era um jovem agitado Carente de paz Hoje alegre Lendo o livro iluminado Como o brilho da lua Vou caminhando e repetindo O nome dela bem baixinho No meio da lua É amor, é má, é li, é zá É amor, é sempre mona lisa É amor, é má, é li, é zá Só posso te dizer Que é mona lisa É amor, é má, é li, é zá É amor, é sempre mona lisa É amor, é má, é li, é zá Só posso te dizer Monalisa Monalisa Que é mona lisa Monalisa 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 Am, 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 am Amanheceu na favela Amanheceu na favela Amanheceu na favela Ela botou a cara na janela É minha musa É minha estrela cadente Ela é das flores a mais bela Flores bela Mora na favela A mãe dela é minha sogra Mas não sabe que ela é minha cenderela Flores bela mora na travessa 33 Flores bela é crente E o nosso amor tá nas mãos de Deus Flores bela Mora na favela A mãe dela é minha sogra Mas não sabe que ela é minha cenderela Mora na travessa 33 Flores bela é crente E o nosso amor tá nas mãos de Deus Ela ora Louva a Deus Eu perco a hora Esperando um beijo seu E peço a tudo que é santo E não perco a minha fé Se ela me quiser Deixou a vida de malandro e vou com ela Mora na favela A mãe dela é minha sogra Mas não sabe que ela é minha cenderela Mora na travessa 33 Flores bela é crente E o nosso amor tá nas mãos de Deus Amanheceu na favela Amanheceu na favela Amanheceu na favela Ela botou a cara na janela Amanheceu na favela Amanheceu na favela Ela botou a cara na janela É minha musa, é minha estrela cadete Ela é das flores a mais bela Flores belas, bora na favela Flores belas, bora na favela Flores belas, bora na favela A mãe dela é minha sogra, mas não sabe que ela é minha ciberê Flores belas, bora na favela 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 Olha o caberão! Flores Bela Mora na favela Flores Bela Mora na favela Na Travessa 33 Mora na favela Mora na favela Mora na favela Mora na favela Olha o caberão! Mora na favela Mora na favela Meus amigos, tem uma garota aqui, uma jovem cantora, uma jovem estrela, que vai participar com a gente aqui nesse momento. Ela trabalhou com a gente há alguns anos, logo quando ela chegou de Brasília, participou de alguns shows com a gente há alguns anos atrás. Eu queria trazer aqui no palco uma das maiores estrelas da música popular brasileira, queria que vocês recebessem com um aplauso bem carinhoso, Zélia Duca! Mora na favela 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 Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar Eu infinito Não é maior Que meu amor Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande Como é grande O meu amor Por você Como é grande O meu amor Por você Como é grande O meu amor Por você O meu amor O meu amor Por você O meu amor 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 Brincar ao sol no mar Depois sambar, sambar Sambar, sambar, sambar Brincar ao sol no mar Cheio de sol, cheio de Maracel Brasil Cheio de Zeca Baleiro E Bebeto Pra e sol, Maracanã Futebol Domingo Pra e sol, Maracanã Futebol Que lindo Domingo eu vou ver teu time jogar E vai ganhar Tomara que ele saiba ganhar E se ganhar vai ser muito bonito Ver de alegria o meu povo sorrindo Que maravilha essa vida maneira Tem gente aí que ainda não viu Como é gostoso esse sol quando vir Aí, Turir Iluminando esse imenso Brasil O rio sempre está lindo Como? Com meu amor eu vou indo A brisa fresca batendo No lindo corpo moreno Brincar ao sol no mar Depois sambar, sambar Sambar, sambar, sambar Brincar ao sol no mar Assim é o Brasil! Brincar ao sol no mar Me desculpem os portafoguistas, os vascaínos, os fluminenses, os são paulinos, os palmeirenses Mas eu sou flamenguista E não tem jeito de acabar 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 Não tem jeito de acabar E não tem jeito de acabar E não tem jeito de acabar Neguinho E não tem jeito de acabar E não tem jeito de acabar Neguinho poeta Neguinho poeta Neguinho poeta Neguinho poeta Neu poeta Neguinho 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 poeta Precisa ter fim Que às vezes me perco Em meu sonho e te deixo de lado Querendo algo mais impossível De se alcançar Não tenho limites na vida E quero ter tudo E tudo na vida é difícil De se conquistar Pra eu botar minha cara no espelho E que veja sem receio Que o tempo não parou Que já tenho mais de trinta anos Faz tempo Pra também mudar meus planos Se eu quero ser feliz Pra eu botar minha cara no espelho E que veja sem receio Que o tempo não parou Que já tenho mais de trinta anos Pra também mudar meus planos Se eu quero ser feliz As cartas já foram abertas Estão sobre a mesa Quem sabe uma boa conversa Te faça enxergar Que a mágoa Que a mágoa que trazes no peito Me fazem ter medo De perder De perder Que nunca eu deixei De amar As cartas As cartas já foram abertas Estão sobre a mesa Quem sabe uma boa conversa Te faça enxergar Que sou mesmo assim Que sou mesmo assim Às vezes Me perco no mundo Mas também Nunca deixei De te amar Mas também Nunca deixei De te amar Chama-se reflexão Ai, 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 ai Tchau! Caramba, estou andando na corta, bamba outra vez Caramba, será que essa mulher não percebe o que fez? Caramba, estou andando na corta, bamba outra vez Caramba, será que essa mulher não percebe o que fez? Me deixou dependurado, dependado, bem pirado Pra quem era um tanto forte, ando meio machucado Caramba, estou andando na corta, bamba outra vez Caramba, será que essa mulher não percebe o que fez? Caramba, estou andando na corta, bamba outra vez Caramba, será que essa mulher não percebe o que fez? Me deixou dependurado, dependado, até pirado Pra quem era um tanto forte, ando meio machucado Caramba, caramba Caramba, estou andando na corta, bamba outra vez Caramba, será que essa mulher não percebe o que fez? Caramba, estou andando na corta, bamba outra vez Caramba, será que essa mulher não percebe o que fez? Caramba, ela deve estar pensando que eu sou malabarista Ou quem sabe até palhaço ou mocinho de revista Caramba, caramba Caramba, estou andando na corta, bamba outra vez Caramba, será que essa mulher não percebe o que fez? Caramba, estou andando na corta, bamba outra vez Caramba, será que essa mulher não percebe o que fez? Caramba Caramba, será que essa mulher não percebe o que fez? Caramba, será que essa mulher não percebe o que fez? Caramba, será que essa mulher não percebe o que fez? Caramba, será que essa mulher não percebe o que fez? Caramba, será que essa mulher não percebe o que fez? Caramba, será que essa mulher não percebe o que fez? Caramba, será que essa mulher não percebe o que fez? Caramba, será que essa mulher não percebe o que fez? Caramba, será que essa mulher não percebe o que fez? Caramba, será que essa mulher não percebe o que fez? Caramba, será que essa mulher não percebe o que fez? Caramba, será que essa mulher não percebe o que fez? Caramba, será que essa mulher não percebe o que fez? Que bebida não faz mal Com uma procente Uma esforçadeira Desce o trono da prateleira Diz que a vida não faz mal Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Tem gente que detesta o cleque Diz que é coisa de moleque Capaz desse um coisa assim Mas essa gente Quando tá com a cuca cheia Vira chave de cadeia Esvazia o botiquinho Eu bebo sim Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Seu jovem Estou vivendo Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Eu bebo sim Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe Está morrendo Tem gente que detesta o cleque Diz que é coisa de moleque Capaz desse um coisa assim Mas essa gente Mas essa gente Quando tá com a cuca cheia Vira chave de cadeia Esvazia o botiquinho Eu bebo sim Eu bebo sim Eu gosto Também manda o bom Mas só no Queiroz Eu vou na cervejinha Relax Porque na cervejinha É popular É nosso Cervejinha Dizem até inclusive Que a melhor cerveja Do mundo É no Brasil Então nosso povo Pode beber à vontade Depois O aparelho Digestivo Dá a sua solução Mas eu conheço uns caras aí Eu tenho uns parceiros aqui presente Que a bebida deles é gasolina Como é que é isso? Eles misturam cachaça Whisky Cerveja Vodka Tem um tal de Ferretão aí Um tal de Barney Um tal de Paulo Amaral E um tal de João E a cachaça pega legal Mas tá todo mundo aí jogando pelada Todo mundo cheio de saúde Graças a Deus Quer dizer que a cachaça faz bem Não faz mal a ninguém Não faz mal a ninguém Oi, eu bebo sim Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe, está Oi, eu bebo sim Eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe, está Amor E a gente bebe mesmo A cachaça Não tem frescura Seu Jorge Abenço Tá no mundo, o homem está no mundo O nome dela é Jéssica Eu já falei pra você É a coisa mais linda Que Deus pode trazer É Jéssica Eu já falei pra você É a coisa mais linda Que Deus pode trazer Sem a gente esperar Nasceu uma pequena flor Que terá muito amor Que terá muito amor Bem, bem nasceu Já começamos regalar Pra mais tarde colher Uma poção de carinho Uma poção de carinho Toda flor que nasce Nasce sem nome, sem nada Sem título algum Nasce desamparada Até aqui no Olímpico Como é que é? Aqui agora Mas aqui é diferente Temos amor e de tudo Principalmente carinhos Pra enfrentar nosso mundo Pra enfrentar nosso mundo Eu vou dizer pra você Qual é o nome dela Eu vou dizer pra você O nome dela é Jéssica 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 Oh, Jéssica 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 Carol O nome dela é Jéssica Eu já falei pra você É a coisa mais linda Que Deus pode trazer É Jéssica Eu já falei pra você É a coisa mais linda Que Deus pode trazer Que Deus pode trazer Sem a gente esperar Nasce uma pequena flor Que terá muito amor Terá muito amor Nem bem nasceu Já começamos regalas Pra mais tarde colher Uma poção de carinho Uma poção de carinho Toda flor que nasce Nasce sem nome Sem nada Sem título algum Nasce desamparado E aqui no livro agora? Como é que é? Mas aqui é diferente Temos amor e de tudo Principalmente carinho Pra enfrentar nosso mundo Pra enfrentar nosso mundo Eu vou dizer pra você Qual é o nome dela Eu vou dizer pra você O nome dela é Jéssica 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 Oh, Jéssica Jéssica O nome dela é Jéssica Eu já falei pra você É a coisa mais linda Que Deus pode trazer É Jéssica Eu já falei pra você É a coisa mais linda Que Deus pode trazer O nome dela é Jéssica 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 O nome dela é Jéssica Jéssica Uma salva de palmas especial A Davi Moraes Isso aí tem pedigree Jéssica 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 Viva o sol, 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 dá mais forças pra viver Viva o sol, 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 no verão vem pra dizer A gente só quer viver, a gente quer se liberar A gente quer mais alegria, a gente só quer amar A gente quer pegar umas flores, a gente quer olhar o mar A gente quer mais fantasia, a gente só quer sonhar Como é gostoso ficar junto, de quem a gente gosta Abrir os braços pro mundo, sem ter de dar as costas Como é gostoso ficar junto, de quem a gente gosta Abrir os braços pro mundo, sem ter de dar as costas E tudo bem, tudo bem E tudo bem, tudo bem Viva o sol, 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 dá mais forças pra viver Viva o sol, 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 no verão vem pra dizer Viva o sol, 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 dá mais forças pra viver Sol, 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 no verão vem pra valer A gente quer ser feliz A gente só quer a paz A gente que só quer sorrir A gente só quer falar A gente quer andar com Deus A gente não quer chorar Falar de amor pra todo mundo A gente quer abalar Abalou, abalou O meu coração Olha aí minha gente Esse é nosso grito de guerra A ordem agora é gozar As delícias da terra Vem comigo Tome logo sua decisão De ser mais uma nota Feliz nesta canção Te ser mais uma nota Feliz nesta canção Viva o sol Viva o sol Viva o sol Viva o sol Muita saúde Muita paz Muita amor Viva o sol 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 Davi Moraes Ação de um pau bem forte pra esse mulher O futuro dele é brilhante Davi Moraes Muito obrigado Quando esse seu jeito maneiro me envolve Eu fico no ar Eu viajo no espaço Procuro o seu corpo Eu quero tocar Que mistério é esse Que força maluca Que machuca a maltrata Fonde a minha cuca Que mistério é esse Que força maluca Que machuca a maltrata Fonde a minha cuca Oh, oh, oh Lá vem ela Ei, ei, ei Salve ela Oh, oh, oh Lá vem ela Ei, 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 ei Salve ela Quem me dera ser seu rei E não ser somente seu namorado Sou apenas um sonhador Louco de amor Quero um beijo que cura essa dor Estou carente e apaixonado Louco de amor Louco de amor Quero um beijo que cura essa dor Estou carente e apaixonado Salve Oh, 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 oh Lá vem ela Lá vem ela Ei, 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 ei Salve ela Oh, oh, oh Lá vem ela Ei, 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 ei Salve ela Quando esse seu jeito maneiro Me envolve Eu perco no ar Eu viajo no espaço Procuro seu corpo Se eu quero tocar Que mistério é esse Que força maluca Que machuca, maltrata Onde a minha cuca Mistério é esse Que força maluca Que machuca, maltrata Onde a minha cuca Oh, oh, oh Lá vem ela Ei, ei, ei Salve ela Oh, oh, oh Lá vem ela Ei, ei, ei Salve ela Quem me dera ser seu rei E não ser somente seu namorado Sou apenas um sonhador Louco de amor Quero beijo que cura essa dor Estou carente e apaixonado Louco de amor Quero beijo que cura essa dor Estou carente e apaixonado Salve! 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 Muito obrigado! Agradecendo a presença dos amigos Amigos aí cheios de energia Passando essa energia maravilhosa pra gente Valeu, menino! Manda muito! Pra balançar, pra balançar, pra balançar Lua nova, noite calorosa Presença de gente na rua Beira-mar O vento é um convite pra gente se amar Lua nova, noite calorosa Presença de gente na rua Beira-mar O vento é um convite pra gente se amar Menina bonita da saia arrendada Esse acanhamento não te leva a nada Já sei o seu nome pra quem sabe mais É noite de festa, é tempo de paz É noite de festa, é tempo de paz Me dê sua mão, vamos comigo agora Que todos lá fora esperam você Pra balançar, pra balançar, pra balançar 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 Não fique esperando que essa vida passa E faça depressa que a gente nem vê Mostre seu balanço, defenda essa raça Que todos na praça esperam você Pra balançar, pra balançar, pra balançar Pra balançar, pra balançar, pra balançar Pra balançar, pra balançar, pra balançar Pra balançar, pra balançar. Eu encontrei a Caroline Aquela menina linda que me fez sonhar Naquela tarde de domingo Quando me perdi no seu olhar Perdido de amor por Carolina Sozinho pelas noites evaguei Só depois de tanto tempo Menina Carolina te encontrei Carol! Ai, ai, sou feliz e agora vou cantar Eu vou amanhecer com o azul do seu olhar Como vai ser lindo a gente se amar Ai, ai, sou feliz e agora vou cantar Eu vou amanhecer com o azul do seu olhar Como vai ser lindo a gente se amar Carol! Carolina! Eu vou amanhecer com o azul do seu olhar Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, me sinto muito só Carolina, eu preciso te dizer Ô, só quero amar! Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, me sinto muito só Carolina, eu preciso te dizer Ô, só quero amar você Carolina, eu preciso te encontrar Carolina, me sinto muito só Carolina, eu preciso te dizer Ô, só quero amar você Carolina, eu preciso te encontrar 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 Carolina, me sujo muito só Carolina, eu não tenho o que dizer Carolina, eu quero amador Ei, Carolina, seu jovem Virou bagunça Carolina, eu quero amador Marulinho